A polícia rodoviária federal apreendeu 50 quilos de craque dentro de um caixão funerário na rodovia Fernão Dias em São Paulo. A apreensão aconteceu durante fiscalização de rotina no quilômetro 7 da rodovia. O motorista não estava com a documentação do suposto falecido e por isso o caixão foi aberto. Dentro do caixão estavam 50 tabletes de craque que totalizaram 50 quilos da droga. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. De acordo com a PRF, ele confessou que pegou a droga em São Paulo e pretendia entregar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Após a entrega, ele receberia 10 mil reais pelo transporte. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO.